Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zeca Lemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! Na noite desse sábado, 4 de janeiro, a Praça Central foi o palco de um grande show com a dupla Jeve e Jefferson, a dupla cantou vários sucessos do sertanejo universitário, como Michel Teló, Gustavo Lima, Luan Santana, além de outros cantores, e animaram moradores e turistas que vieram prestigiar o evento. Segundo dados da Prefeitura Municipal de Tapes, o show reuniu cerca de mil pessoas. Este evento é realizado pelo projeto Tapes Verão Show, realizado pela Prefeitura de Tapes, através da Secretaria de Turismo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho